Professores da rede pública estadual de ensino estão protestando contra um projeto do governo do estado que quer terceirizar 200 escolas no Paraná. Para a APP Sindicato, o que o governo quer é vender as escolas públicas, ao invés de investir na melhoria de ensino tão necessária, sem contar também nas estruturas, para dar mais conforto, qualidade de estudo e também qualidade de trabalho para os profissionais da área da educação. Para tratar professores, diretores e zeladores através de um concurso público, seria o correto a se fazer e como seriam os moldes, segundo os próprios professores. Isso é o que eles acreditam que é a melhor parte, o melhor jeito de se ingreciar para se atuar na rede estadual de ensino. Uma parte dos professores sindicalizados ficou em Londrina e outra lotou quatro ônibus e foram fretados para levá-los até a capital do estado, na cidade de Curitiba. Manifestações serão feitas durante todo o dia e hoje, pela manhã, houve uma reunião na sede da APP, na Avenida Juscelino Kobchek. Lembra na última sexta-feira, em que nós falamos disso aqui no programa Atuação, que havia até uma divergência em que o governo do estado orientava os pais a levarem os seus filhos da rede estadual de ensino para as escolas nesta segunda-feira e os professores estavam avisando os pais, não leve, porque nós estaremos de greve? A paralisação está acontecendo. Nós conversamos com Neide Alves Silva, secretária-geral da APP Sindicato. Os professores reunidos aqui na sede da APP Sindicato fazendo protesto contra o governo. Na verdade, um protesto e sim uma greve. É uma greve por tempo indeterminado para que o governo repense sobre essa atitude dele da questão de terceirização da escola. Por que terceirizar se ele teria condições de contratar mais funcionários com esse dinheiro, de fazer concurso público e de melhorar as escolas? Então, o que a gente não está entendendo é por que gastar tanto dinheiro com a terceirização, sendo que, pelo outro lado, a escola poderia continuar pública, porque a gente sabe que terceirizando ela vai acabar um pouco esse perfil dela de escola pública e isso, para nós que fomos criados e constituídos dentro de uma escola pública, é muito triste, é muito difícil. O que o governo deveria fazer é concurso, né? Concurso, contratar mais pessoas. As pessoas, ultimamente, as escolas públicas, o funcionalismo, os funcionários de limpeza, de secretaria, é todo um pessoal terceirizado, que está... Mas o PSS contrata, né? É, mas esses não são nem PSS, porque PSS ainda estão garantindo alguns direitos, que é ficar doente, faltar, né? Se um filho fica doente, tem condições, tem a questão do décimo terceiro certinho, tem toda essa legislação que a PP conseguiu garantir. Mas o terceirizado, terceirizado, não tem nada disso. Se ele faltar por doença, é descontado do salário dele, o salário dele é dessa mãezinha. Você já está achatado? Já está achatado, já está achatado. Como é que vocês estão? Vocês acham que com essa movimentação, vocês vão ter que o governador voltar? Olha, em 2023 a gente já estava sentindo muitas pressões, mas como nós tínhamos acabado de sair de uma pandemia, então é toda aquela situação, organização, trozamento, a gente tentou ir fazendo o trabalho de uma maneira, assim, sem estar satisfeito, mas continuamos fazendo o trabalho, até por conta. Tudo aconteceu, não era culpa do governo, né? Então a gente tinha que ajudar nesse momento. Mas o que a gente percebe é que essa visão de ajuda para o nosso lado não tem. Aí de repente ele quer terceirizar a escola, ele quer doar a escola pública para as pessoas daqui a pouco privatizar. Então a gente está ouvindo muito, ah, é porque vocês estão mentindo quando vocês dizem que a escola será cobrada. Não, nesse primeiro ano não, nem no segundo eu não acredito, mas no terceiro com certeza vai surgir uma verbinha daqui, um pagamentinho de lá para que os pais tenham que pagar. E as pessoas não estão percebendo isso. Porque o privado quer ter lucro, lucro. E o privado vai receber 800 reais por aluno. Para que esse 800 reais dê lucro para ele, ele vai ter que tirar tudo o que, entre aspas, é supérfluo dentro do privado, mas que no público é essencial. Esse governo só tem mais dois anos e meio. Como é que vocês veem isso? Ele está olhando isso para um outro governo que vem? É, esse é o nosso medo. Porque veja bem... Começa com essa história de, ah, é só terceirizar, mas depois... Depois... E não, e começa com aquela história que são 200 escolas, né? Primeiro eram 27 e 28. Agora já são 200. Daqui a pouco serão todas. E para que se esse governo daqui a pouco sai? Ele sai e vai deixar a educação pública arrebentada no Paraná. É muito triste. A gente está observando uma lesão maciça. Maciça? Porque, veja bem, é isso que a gente está discutindo. O ano passado, quando a gente falou de data base, quando a gente falou das perdas salariais do ano passado, que foi em torno de 43%, os professores, não, mas a gente precisa continuar trabalhando nesse momento, porque é importante o que é importante. Agora, ela falou em mexer com a escola pública, aí o povo se revolta. Nós mandamos quatro ônibus para Curitiba ontem. Se tivéssemos mais tempo, né, que as empresas pedem esse tempo por conta da organização. Se nós tivéssemos fechado a inscrição ontem à tarde, teria ido seis ônibus para Curitiba. Porque ontem a gente tem que fazer um monte de encaixe aqui, de gente que queria ir e foi até de carro próprio. A ideia do governador é nociva para a educação. extremamente nociva. Extremamente, porque veja bem, nós estamos comparando isso com a questão da uberização. Sabe quando você tem um motorista na esquina te esperando, que você liga com preço mais baixo que o táxi e tal, para ele te levar, não estou menosprezando os ubers. Mas aí, o que o governo está pensando? É ter um professor de plantão em cada esquina, para a hora que ele precisar, ó, faltou um professor aqui, eles chamam lá pagando o quinhentão, para que ele vá lá e atenda aqueles alunos. Qualidade da educação vai para o chão? Vai para o chão, porque não tem sequência. Se troca de professor o tempo inteiro dentro dessa questão, as duas escolas que foram terceirizadas, né, no Paraná, já está acontecendo isso. Os professores que são mais antigos da escola e que já têm um salário mais alto, até por conta da progressão da carreira, estão sutilmente sendo pedidos para sair fora.